Vamos, eu tô rindo 321 Ai tá, vamos lá, vamos lá, sério agora, sério Porque aquele Giga tá querendo caçar a gente E bom galera, estamos aqui Eu e o Guto, sim, o Guto depois desapareceu por milênios E aí galera Dá um oi aí pra galera, Guto, vai E aí galera, tranquilidade? Isso aí Como é que vocês estão? Tá, tá, tudo bem, tá, tudo legal A gente tá aqui tentando caçar o filhote The Rex Que tá junto com aquele Giganotossauro Mas o Giganotossauro tá tentando caçar a gente Na verdade ele tá mais protegendo o filhote, né É, parece que ele é o protetor ali Isso, parece que ele é o protetor E ele não vai deixar a gente pegar o meliante E lá do outro lado eu tô vendo o Mai também Aonde? Ah sim, lá do outro lado, né, na praia Olha lá ele, olha, ele tá mordendo Ai, ai, ai Dá pra tentar, tu vai pra um lado e eu vou pro outro Eita, peraí, opa Cuidado Beleza, ó, eu vou aqui pra esquerda Aproveitar que ele tá aí perto de você Isso, eu vou por esse lado então Vem, vem vindo, vem vindo ao mesmo tempo Vai Ele vai ficar confuso Eu vou nada Um de nós vai se dar bem Vai, corre, corre, corre Não, 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 não Corre, 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 corre Não, não Não, não Faleceu Aê, consegui encontrar o Guto aqui, ó Perfeito Eu tô pequenininho, Guto, já aviso Vixe, mano, agora eu vou ter que ficar te protegendo É, eu virei filhote Caraca, você tá muito pequeno Olha aqui Tranquilo? Tranquilo Tranquilidade A gente vai tentar pegar aquele Rex Tu conseguiu pegar? Eu não consegui não Ele atravessou ali Ah, ele atravessou? Sim, é lá, ó Mas tem um Maia ali É, eu tô vendo o Maia E tô vendo Eu acho que é o Giganotossauro ali Pode crer Ah, é o Giganotossauro com o Filhotinho Tá vendo? Sim, sim, tô vendo ele ali Ah, e essa não E agora? E ali na praia, é o Maia? É o Maia Mas Maia vai ser meio dificinho É, Maia é complicado Sim, vai ser tenso Tá, vamos correr Era bom a gente conseguir pegar o Filhote Isso, vem na minha direção aqui Vamos correr pra esse lado Vamos lá, vamos lá Espero que a gente consiga algo Eu escutei outra Escutou? Também, também escutei Opa, aqui, ó Onde? Ó Ah, uma vinha Pega ele ali Vamos lá Boa Morde Morde Oi, o Jiganotá vindo O Jiganotá vindo Saia aí, Guantu O Jiganotá Opa, eu peguei o Filhote O Filhote é meu agora Boa, boa Vai, vai, vai Ih, tá indo pra cima Não, cuidado Pega ele Ah, pegou Boa Ae Boa Bravo O Maia trazer em ti Cadê o Maia? Meu Deus Corre, no Maia Corre, corre Corre Caraca, eu corri muito Depois a gente volta Caraca, o Maia vai me pegar Ele vai te pegar Boa, boa Ele vai ficar com seguramento, pelo menos, foge Boa, foge, foge Vou tentar morder ele um pouco Volta aqui, bicho Nossa, ele é muito rápido A questão é que eu tô com pouca estamina E eu... Acabou minha estamina, eu vou ter que me esconder Acabou minha estamina Ele parou, ele parou Espero que ele não esteja me vendo Por enquanto tá tudo tranquilo Ele parou Caraca, eu não sabia que Maia dava sangramento Deu sangramento? Deu uma gota Caraca, tô chegando aí, calma, tô chegando Já deitei aqui Beleza Ah, velho, não deixaram a gente comer o filhote de Rex Tudo bem, eu não tô precisando Quer dizer, agora eu tô precisando Tô chegando aí, pera aí, acho que eu te encontrei Aqui, ó Aí, eu tô aqui, ó Agora eu tô ficando com fome Tá ficando com fome? Sim, sim Ih, rapaz É, como eu falei Fomos descansar, eu tô machucado É, como eu falei, seria bom a gente ter comido Tô todo ferido Ai, meu Deus Tu tá muito machucado Relaxa, eu vou me recuperar Tá, beleza Você recupera então Eu também vou ter que me recuperar Porque tô cansadaço Já tô ficando com fome Então a gente vai ter que voltar lá Pra averiguar Pra ver se o filhote de Rex ainda tá lá Pra gente comer Né, vamos ficar por aqui ainda Aqui descansando Isso aí E ó o Uta Ouvi de novo Ele tá lá atrás da gente, eu acho Peraí que eu vou dar uma olhadinha então Toma cuidado, hein Eu sei, tô tranquilo Qualquer coisa você se levanta e vai atrás dele Beleza Não sei pra onde ele tá Acho que é atrás das montanhas Ah, pode ser mesmo Verdade Tá, mas vamos descansar Depois a gente vai atrás dele Se precisar Ih, Guto Acabei de localizar aqui, ó Aconteceu até uma batalha, na verdade Um espino foi derrotado por um giganotossauro O giga, eles são adultos? O giga é adulto, pelo que parece E tem um maia do lado Capaz que não, né Tem um maia do lado do giga ali Outra vez? Não sei se são os mesmos Mas eu acho que não são, não Não sei Parece que eles estavam na outra direção, né Será que eles foram andando pela praia? Pois é Enquanto isso, o Guto O pessoal tá ali recuperando Ali se exercitando um pouco Tá sangrando, né Tô, tô machucado legal Beleza Calma aí que eu vou me aproximar Vou tentar fazer uma comunicação aqui com Com eles Vamos ver Toma cuidado Ih, já tá em posição do e-bote E me ameaçou E já sai vazado Não me querem Tá, beleza Tô indo aí, Guto Tô voltando Pelo menos aqui a gente tá segura Ih, caraca Apareceu um raptor aqui na minha frente Que susto Passou um velo Eu vou tentar pegar ele Pera aí Vamos lá Vou pegar o velhinho agora Tô Tomei o olé do velo Calma aí, Guto Tô pegando comida aqui Ah, consegui Peguei Beleza, consegui Muito bom Aí, ó Comidinha Tá precisando? Não, não Eu tô tranquilo ainda Tá tranquilo ainda? Minha reserva de gordura aqui Beleza Agora eu tô voltando Porque não durou nada essa carcaça Gra... Devido a gente estar com muita fome Infelizmente o Guto Vai ter que ir machucado mesmo Pro combate Muita fome mesmo É, eu também tô com muita fome Até porque eu sou pequeno, né Então, consequentemente Eu fico com mais fome mesmo Será que a gente vai achar algo? Será que tem algum herbívoro por aqui? Pois é Bom, tinha aquele Giga E aquele Maia pra lá Mas eles estavam com carcaça de espino Como o Giga me ameaçou Acredito que não seja legal Pra gente ficar junto com eles É claro É muito arriscado É Viu? E se tu tiver muito machucado E tal, tu pode deitar, viu? Não tem problema Sim, sim, tranquilo Aqui, ó É marca de batalha É, marca de batalha O que foi? O que é isso aqui? Você não consegue comer isso aqui, não? O que é isso? Carcassinha aqui, ó Ah, não consigo, não Ah, vixi É, não consigo Eu já tô grande demais pra comer ela Na verdade, ela tá muito podre Pro nosso estômago Aham Vamos lá, vamos lá, vamos lá Coitado dos avos Ué, não morre com uma mordida? Aí Calma que eu vou por aqui Cuida pra ele não se afogar na água Aí, eu vou pegar, vou pegar Ah, quase Morri Aê Boa Caçamos um Ceratopsidius aqui, ó Finalmente, tanta fome Finalmente, deita aí, menino Deita aí É, melhor eu comer um pouco É, melhor mesmo Comer aí, então Eu lembro que a gente tentou caçar o ava Ceratops Não deu muito certo, né? Da última vez Quase foi engolido por um Giga Ai, o Giga tá vindo O Giga tá vindo Tá, vamos ficar recuperando aqui Também melhorando aí o sangramento Na verdade, eu acho que eu preciso muito de água Eu também, pois é Tá sangrando? Não, né? É, eu acho que eu confundi a minha sede com danos É, vamos pro lago, pelo amor de Deus Onde que é o lago? Ai, ai, ai Beleza, vamos lá então É só seguir reto Bora Bora Corre, corre Corre, corre, corre O Rex atrás de mim Corre, corre O Uta acabou de me acertar Caraca, que susto, velho Corre muito, corre muito Eu tô indo Acabei de tomar uma mordida do Uta Tô indo atrás de ti Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui Aqui atrás, aqui atrás Ah, tô vendo Caraca, tá Vem, 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 vem Mati a cabeça na árvore Calma O Tiranossauro Rex tá caçando o Uta Acabando de caçar ele Cuidado É uma amizade com o Rex Ah, não, é o Rex Vamos ver Ai, tem dois Rex, velho Sai daqui, sai daqui Corre, corre, corre Nossa Cadê você? Ah, te vi, te vi Ó, tô passando aqui, ó Beleza, fugi Nooooh Caraca, mano Cara, quase que eu fui devorado pelo Uta Que passou correndo me deu uma mordida E pelo T-Rex Você se machucou muito? Tá sangrando? Tô sangrando e tô... Acredito que um Tela 2, mais ou menos Vamos encontrar um lugar Um local segura Beleza Eu não estou suportando mais Cara, tava de boa andando O Uta passou Cara, foi um pisque Eu pisquei o olho E tomei o ataque Eu só vi você correndo Tá, eu vou deitar aqui no meio do mato Aqui, ó Beleza E tá bem de noite Que é complicado pra gente De poder enxergar e volta Pois é, mano Tem que cuidar os dilofossauros Eles têm uma visão muito boa Então se tiver dilo A gente também Acaba se ferrando um pouquinho Ó o Giga gritando Tô rindo Não, mas aí acho que é outro, hein Não, esse é outro O bom é que Tá chovendo Então pelo menos de sede A gente não vai falecer Tu conseguiu tomar água? Consegui, consegui Tomei água pra caramba Beleza, então Tranquilo Muito bom Bom, já consegui me recuperar aqui Pelo menos do sangramento Então a gente já pode sair daqui Tô super machucado, Guto, ainda Mas tudo bem Marca de batalha, né? É, são minhas marcas de batalha É, marcas de batalha Isso aí Vamos indo então Seguir aqui pra cima Vamos se afastar desse local Não tem como, infelizmente Utilizar o faro Porque tá chovendo O quê? Você tá com fome? Olha ali Tô O que é aquilo ali? É um Ava? Outro Ava, velho Coitado Eu queria caçar Na verdade Uta Oh, tô vendo O Espírito aqui Opa Quer pegar o Quer pegar qual? Eu tô com fome Ah, tá com fome? Então pega aí o Ava Tô com muita fome Se não Eu brincava um pouco Isso, pega ele Ele vai brincar Boa Caramba Ele passa por mim Mas Ava Fantasma Que isso Tranquilo Aí, beleza Ele tá te dando olhar É isso, sim Eu debilando Aí, conseguimos caçar Muito bom Mas bom, pessoal Vai ficando por aqui Não se esqueça De entrar no canal do Guto E colocarem pra assim, ó Vamos colocar a red tag pro Guto aí Guto, volta a gravar agora Uma ordem Red tag Guto, volta a gravar Vamos lá no canal dele e escreve Vamos obrigar esse Guto Tem que voltar, né? Tem que voltar Não pode ficar parado Obrigado então Por ter comparecido novamente O Guto Que já é antigão Aqui no canal Desde 2018 Eu acho É, acho que é, né? É, 2018 Antigão aí Muito obrigado por participar Está voltando Então, muito obrigado Valeu a todos Não esquece de se inscrever No canal dele também E deixar o seu likezão Aqui no vídeo E compartilhar com os amigos Até mais E tchau E tchau